Se você precisa de estofado com muita qualidade, que é uma tradição aqui da Catula Móveis, gente, com uma super promoção, é correr, né? Olha, 3 e 2 lugares, 100% couro legítimo. E tem mais, não temos só essa peça, temos um estoque e também em torno de 10 modelos. Esse daqui, pra você ter uma ideia, é 35% por apenas R$ 3.825 no preço à vista. Sofá de couro é chique, bonito. E tem esse aqui que é lindo. 2 metros e 16, retrátil, reclinável, chefe também retrátil, pra você ter uma ideia, preço imperdível por apenas R$ 3.400 no preço à vista. E outro estofado de couro. Pra finalizar, campeão nosso, reclinável, retrátil, fibra, 100% couro, 2 metros e 16 por apenas R$ 4.980 no preço à vista, mas temos a pronta entrega, 2 metros e 60, 2 metros e 90, 3 metros e 20. Aqui na Manoel Ribas, 4002 Santa Felicidade, telefone, 3 3 3 5 4 6 9 5. E vai estar aberto domingo, né? Das 11 às 18 horas. Vem pra cá.